Alô, amigos! Esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Três assuntos importantes, sequência de jogos do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Bahia perde dois jogadores por suspensão para jogo contra o Corinthians. E Bahia tem interesse em Renato Augusto. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo, que é um oferecimento da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Registra na KTO através do site kto.com. Faça o seu primeiro depósito utilizando o cupom CODAMA e você ganha 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito KTO, onde a diversão acontece. Olha só, sequência de jogos do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Bahia que empatou ontem, né? E ficou a perigo ainda na sequência aí do Campeonato Brasileiro em relação à zona de rebaixamento. E o empate em 1x1 contra o Atlético Paranaense, jogando em casa, impediu o Bahia de se distanciar mais dos E4 da competição. Com um ponto somado na rodada, o tricolor baiano chegou a 38 pontos, um a mais que o Cruzeiro, que está na 17ª colocação. A próxima partida da equipe de Rogério Senna contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas isso é daqui a alguns dias, porque agora vem a data FIFA. O Timão também se preocupa com a zona de rebaixamento, mas está praticamente garantido na Série A, já que soma 44 pontos e está na 11ª posição após vencer o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E dos quatro jogos que faltam para o Bahia até o fim do Brasileirão, um é contra o já rebaixado América Mineiro. Olha só, próximos jogos do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia, dia 25 de novembro, na Neoquímica Arena, portanto, só depois da data FIFA. Depois tem Bahia e São Paulo em casa, 29 de novembro, na Arena Fonte Nova. América Mineiro e Bahia fora de casa, dia 2 de dezembro, no Independência, né? E Bahia e Atlético Mineiro, dia 6 de dezembro, na Arena Fonte Nova. Na tabela, o Bahia está na 16ª colocação, com 38 pontos em 34 jogos. Abaixo do Bahia está o Cruzeiro, na 17ª colocação, Goiás, 18º, o Coritiba, 19º e o América, 20º colocado. Portanto, o Bahia está a um ponto da zona do rebaixamento, que é o primeiro, o Cruzeiro, com 37 pontos. O Bahia tem 38 pontos. E o técnico Rogério Senni já sabe que não vai poder contar com dois jogadores para a partida contra o Corinthians. O zagueiro David Duarte, que não é titular, e o atacante Everaldo levaram o terceiro amarelo. Everaldo, que é titular absoluto aí do Rogério Senni. E os dois estão suspensos da partida marcada para o dia 25 de novembro. As duas advertências aconteceram no segundo tempo do jogo de ontem. No caso do defensor, o cartão amarelo foi aplicado no banco de reservas por conta de reclamação por um suposto pênalti que teria sido cometido em Biel. Já Everaldo levou o amarelo na reta final do jogo. Outro desfalque já confirmado para a partida é o zagueiro Raul Gustavo, que está em recuperação de lesão muscular e tem direitos ligados ao Corinthians. Por outro lado, Camilo Cândido voltará ao time titular após cumprir suspensão. Bahia que voltou a decepcionar, levando aí o gol no finalzinho da partida. Já eram 41 minutos do segundo tempo. E Everaldo reclama da arbitragem após empate de um a um, com gol sofrido no finalzinho. O atacante diz que o árbitro deveria ter marcado o pênalti no último lance do jogo. O Bahia decepcionou mais uma vez a nação que segue lotando as arquibancadas da Arena Fonte Nova, dessa vez ao levar um gol no finalzinho e só empatar com o Atlético Paranaense. O placar de um a um se confirmou após um jogo no qual o Bahia finalizou quase cinco vezes mais do que o adversário, mas só conseguiu fazer um gol em cobrança de pênalti. Ou seja, está faltando finalização ser mais efetiva. Autor do único gol tricolor no jogo, Everaldo saiu de campo reclamando da arbitragem. Para ele, o árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, deveria ter marcado mais um pênalti a favor do Bahia no último lance do jogo, em que a bola teria tocado no braço aberto do defensor do Furacão. A bola tocou na mão do adversário, foi uma disputa. Nosso zagueiro cabeceou e tocou na mão do jogador deles com o braço aberto. É difícil, né? Nós não temos como controlar isso. É pensar nos próximos quatro jogos, temos que sair dessa situação, disse o centroavante do Bahia. O Bahia agora terá 11 dias para trabalhar, pensando na próxima rodada, que, conforme falado antes, será contra o Corinthians no dia 25 de novembro, fora de casa. E a diretoria do Bahia já pensa no planejamento para 2024. E pensa grande, um jogador do Corinthians está na mira do Bahia. Investimentos ainda maiores, apesar de saber que pode ser rebaixado pela Série B, e quer trazer aí nomes de peso para a equipe. Nessa reta final de campeonato, o esquadrão de aço, comandado por Rogério Senna, luta contra Goiás, Cruzeiro, Vasco e Santos, para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 34ª rodada, dentro de casa, a equipe empatou em 1x1 contra o Atlético Paranaense. Rogério Senna promete ficar no time tricolor para a próxima temporada, mas sabe que uma permanência na elite do futebol brasileiro é fundamental. Dentro de campo, a equipe vai com tudo em busca de uma vaga entre os 16 primeiros colocados do torneio. E ele até, na entrevista coletiva, falou que era inadmissível cair para a Série B. No entanto, os bastidores baianos já se agitam com a janela de transferências de verão cada vez mais próxima, vai ser em janeiro. Os dirigentes do Bahia já buscam alternativas para 2024. No Corinthians, o nome de peso pode surgir como o primeiro reforço da equipe. Recentemente, o portal Notícias Bahia informou que a diretoria do clube tricolor está de olho na contratação de Renato Augusto, meio campista de 35 anos de idade. O contrato do jogador no timão se encerra em dezembro e, até o momento, ele não chegou a um acordo para renovar o seu contrato. Com uma longa história no Corinthians, Renato Augusto é um dos principais nomes da equipe em 2023. Fundamental para cada fase da equipe desde então, o meio campista sofre com lesões e, até hoje, não sabe se continuará na equipe. O contrato de Renato está próximo de um fim e, pelo visto, o craque já está de olho no que pretende fazer na temporada 2024. Renato Augusto é peça decisiva para o timão, mas a relação entre jogador e clube pode estar chegando ao fim. Nesta temporada, o camisa 8 foi fundamental nos momentos decisivos do clube e provou que ainda tem uma gordura para queimar. Seu contrato está próximo de um fim e, sem uma renovação, o meio campista pode fechar em breve qualquer negócio. Além do Bahia, outros clubes brasileiros também monitoram a situação de Renato Augusto no Corinthians. Recentemente, a diretoria do Grêmio deu sinais de que poderia surgir com uma proposta para o craque. Até o momento, porém, nenhum acordo foi estabelecido nos bastidores. E você, torcedor do esquadrão, o que você acha em Renato Augusto no Bahia em 2024? É uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Joinha sempre, joinha sempre. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí